Desde que a humanidade surgiu, eventos estranhos, paranormais nos acompanham e vão além da nossa compreensão. Hoje vamos te mostrar vídeos espalhados pela internet que apenas os mais destemidos conseguem assistir. Já deixa aquele like, se acomode e vamos lá! Sons do Sotão Um músico e compositor de Oslo, na Noruega, disse que durante anos ouvia sons estranhos e inexplicáveis vindo do seu sótão. Ao longo do tempo, a estranha atividade começou a acontecer com mais frequência e um dia ao ouvir o som, pegou o celular para filmar o que estava acontecendo. Alô? 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 A maçaneta da porta do sótão começa a se mexer como se alguém estivesse tentando abri-la. Mas quando Rini abre a porta, rapidamente não tem ninguém ali. Logo em seguida a porta violentamente se fecha sozinha. Não tenho mais informações sobre o que aconteceu depois. Será que foi um encontro paranormal? Ou apenas uma brincadeira bem feita? Você decide nos comentários. Convento de Freiras O investigador de atividades paranormais Alex, do canal Hunting Dianal, decidiu investigar um velho e abandonado convento de freiras no sul da Inglaterra. O antigo prédio também funcionou antigamente como um asilo para pacientes com problemas mentais. O local funcionou por aproximadamente 100 anos e segundo os moradores locais, uma figura fantasmagórica de uma freira assombra o edifício. Alex decidiu então explorar os corredores do convento sozinho com apenas uma câmera e lanterna. Enquanto está gravando, diz que está com uma sensação de estarem o observando. Olá? Em seguida, Alex capta algo verdadeiramente aterrorizante. Você viu, Alex não se dá conta, mas quando passa por uma das salas vazias do asilo, você pode notar uma figurinha sinistra escura parada dentro do quarto, com um contorno semelhante ao de uma freira. Será que a freira que tanto falam na cidade estava naquela noite assistindo Alex? Hum, quem sabe? Você decide. Guarda de Universidade Uma noite, um guarda de segurança em Davao, nas Filipinas, estava patrulhando o campo de uma universidade sozinho e de repente começaram a acontecer coisas inexplicáveis. Assustado, o guarda pegou seu celular e começou a gravar. E aí, o guarda pegou seu celular e de repente. Então, vamos lá e-off. Caramba, não é tão tão bom! Então, vamos lá e vamos lá, vamos lá. Para ver o... O que é isso aí? Oh! O que é isso aí? Então, isso é o trabalho, muito bom. Como é o trabalho, muito bom. Então, é o que eu fiz o balaibo. Então, eu vou ver o que eu fiz. Então, eu vou ver o que eu fiz. Então, vocês podem ver o que eu fiz. Uma porta se fecha. Ventiladores ligam sozinhos. O mais aterrorizante são as cadeiras da sala de aula que se movem sem parar. Apartamento assombrado Os investigadores paranormais do canal Ouma Gatok Film foram contatados por um de seus seguidores. O homem chamado Toguchi disse estar vivendo eventos paranormais em seu apartamento localizado em alguma cidade do Japão. Ele conta que há seis meses encontrou esse apartamento à venda por um valor muito barato. Acontece que o antigo proprietário havia tirado sua vida no local. Mas, sendo cético, não se importou com o ocorrido e decidiu assinar o contrato. Logo depois de alguns dias, começou a ter problemas para dormir, quando começou a ter paralisia de sono. Ele conta que um rosto distorcido parava em cima dele enquanto estava deitado incapaz de se mover. Os meninos decidem então colocar duas câmeras estáticas na casa de Toguchi durante um mês inteiro. Toguchi parece estar tendo um terrível pesadelo, agarrando seu pescoço como se estivesse doendo, se levantando em pânico logo em seguida. Mas, você viu? Uma figura pálida parece se materializar na porta de entrada. A aparição parece observá-lo enquanto está tendo a paralisia e some assim que ele se levanta. Mas algo estranho maior aconteceu na segunda câmera que estava no corredor. Ela perdeu o foco de repente, ao mesmo tempo em que Toguchi está tendo o pesadelo. E aparece uma face distorcida na frente da câmera. Casal desaparecido O próximo arrepiante vídeo, também publicado aqui no YouTube pelo canal 4TH Wall, trata sobre o desaparecimento de um homem chamado Akira e sua esposa Kanako. O acontecido ocorreu há alguns anos e até agora ninguém sabe onde estão. Mas, recentemente um familiar publicou uma série de vídeos onde aparecem coisas assustadoras na casa. A seguinte gravação é da última vez em que o homem foi visto. A seguir, aparece a esposa dizendo que estava dentro de um quarto que o chamavam de Quarto do Diabo. Supostamente a mãe de Akira tinha falecido naquele quarto a circunstâncias questionáveis. E desde então coisas estranhas começaram a acontecer. Obrigado. Embora muito assustador, não foi o suficiente para impedir que uma pessoa entrasse na casa para investigar. Este indivíduo decidiu entrar por uma pequena janela no segundo andar e começou a gravar. Mas as coisas não saíram muito bem. Então, vamos lá. Vamos lá. Quando foi para a entrada, viu que estavam batendo na porta e, ao olhar para o seu lado esquerdo, viu uma sombra em forma humana no final do corredor. Para ter certeza que não estava alucinando, foi verificar, mas não encontrou nada. O vídeo corta aí. Não se sabe o que mais aconteceu depois. Local abandonado. O caça-fantasma mais popular da China gravou um vídeo ao vivo num lugar abandonado, que, segundo eles, é um edifício do governo que poderia estar assomprado pelo espírito de uma mulher vingativa. O que é isso? 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 Aqui, as coisas começaram a ficar mais sérias. Assim que eles sobem em alguns andares, entram em uma das assustadoras salas vazias. Obrigada, galera! Tinha a linha de frente. Ai, 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 ai! Ai, 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 ai. O que é isso? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Quando um deles vê o reflexo de uma figura de vermelho na janela que refletia a porta logo atrás dele, prontamente se vira, mas não há ninguém ali. Ele então novamente vai até a janela para ter certeza de que não tinha sido nenhuma ilusão de ótica da iluminação ou algo assim. Depois de ouvir sons estranhos que vêm de todos os lados, os dois se separam e começam a gravar com seus celulares. Assim que chegam no carro, um deles mostra o vídeo arrepiante gravado. Criança falando sozinha Recentemente uma mulher publicou um vídeo e disse estar preocupada com seu filho mais novo. Uma noite, Mateo de dois anos estava em seu quarto jogando, quando Mário ouviu seu filho gritando. Prontamente correu até o quarto para ver se tinha acontecido algo, mas aparentemente tudo estava bem. Quando verificou a câmera de segurança para se sentir mais tranquila, ficou em choque. Uma noite, tchau! Um dia que me disseram! 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 Matheus parece estar olhando e conversando com alguém ou algo que nós não podemos ver. Em seguida, algo o empurra para o chão. Mari diz que o pequeno está bem e que não se machucou, mas a história toma um rumo inesperado quando ela conta que estava grávida de trigêmeos e que infelizmente os outros dois fetos nunca se desenvolveram, ficando apenas o pequeno Mateu. Ela acredita que os espíritos dos irmãos não nascidos poderiam estar querendo entrar em contato. Cão comido Neste outro vídeo publicado por um usuário no YouTube, ele conta que teve cães por toda sua vida, mas que nunca tinha presenciado uma reação estranha como essa. Um dia, enquanto estava com seu cachorro Molly, de repente o animal começou a tremer e não parava de olhar fixamente para a cozinha, como se visse algo que só ele enxergasse. Molly, do you want a biscuit? Molly? What's wrong? What's wrong? What are you looking at? What is it? Molly? What is it? Are you okay? Are you okay? What is it? Eat your biscuit. No. What are you looking at? What are you looking at? Why don't you eat your biscuit? It's okay. Embora não possamos garantir que se trata de algo paranormal, não há como negar que a reação do cão é bastante estranha. Também pode ser que estivesse convulsionando, apesar de que, assim que o dono chama seu nome, o cão vira o rosto e olha nos seus olhos. Sombra translúcida Por pelo menos dois anos, um homem e sua família passaram por situações paranormais em sua casa na Inglaterra. Os episódios se tornaram tão frequentes que o homem decidiu gravar tudo em seu canal Really Haunted. Uma noite, enquanto dormia no sofá da sala, a câmera de segurança gravou algo assustador. Tudo aconteceu enquanto estava no quinto sono. Ele disse que nem sequer viu o que aconteceu, pois tem um sono pesado. Em outra noite, às quatro da manhã, novamente algo muito estranho aconteceu. Uma mancha branca translúcida lentamente aparece bem perto do casal dormindo e depois de alguns segundos rapidamente desaparece. Figura na escada O seguinte vídeo é um pouco misterioso, porque foi publicado no Reddit sem menção da fonte original. No vídeo capturado por uma câmera de segurança, vemos um homem descendo as escadas de sua casa, mas o que acontece em seguida é bem estranho. E aí E aí E aí Uma figurinha parecida com uma sombra passa perto do homem e assustadoramente sobe as escadas. Ele nem sequer se dá por conta da incomum figura, mas sem uma fonte oficial nunca saberemos se esse vídeo é real ou apenas uma edição. E você, o que achou dos vídeos de hoje? Se você assistiu até o final, estoura o botão do like e comenta aqui embaixo o que conseguiu. Vou estar olhando todos, hein? Até a próxima!